Você lhe mete mais porque não é ele que toma conta do site. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Assim, cunhado. Um ponto assento aqui que estamos cruzando. Eu não tenho a vida desta senhora. Nunca. Nem com a senhora. Ah, bolinha, acho que ela não me tá... Bolinha! Cá pra cá, tá? Cá pra cá, tá? Bolinha! Quer coisa ou alguma coisa comigo? Vai, quer levantar a voz? Não. Quer levantar a voz? Quer levantar a voz? Bolinha, bolinha, bolinha. Quer levantar a voz? Você também não é uma mulher. Bolinha! Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente ali, sai da frente ali. Quer levantar a voz? Não. Quer levantar a voz? Não, chefe. Não, não. Ah, garçom! Ah, garçom! Cunhado, cunhado, o vestido. Ah, garçom! Molinha. Ah, garçom! Ah, garçom! Cabalhotão! Cabalhotão! Pai, o vestido. O vestido, cunhado. Desculpa, Javo. Ela pode cabalhotar, mas o cunhado vai ver, vai perder apetite. Ah!